Os velhos centros históricos já não são o que eram, mudaram e são alvo de novas transformações. Estão a acontecer coisas nas cidades e o livro que o geógrafo catedrático José Alberto Rio Fernandes coorganizou dá-nos conta das mutações que várias cidades portuguesas e brasileiras têm vindo a sofrer e os desafios que hoje enfrentam. A Nova Vida do Velho Centro é o título desta extensa e interessante obra que deu o mote para uma sessão de apresentação e debate em que participaram o autor, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, a professora catedrática Teresa Barata Salgueiro, os autores do texto sobre Lisboa e um público essencialmente composto por académicos. José Alberto Rio Fernandes apresentou em traços largos a obra e o projeto que lhe deu origem. Este projeto começou um pouco desta ideia de que, afinal, quando se fala em globalização e em processos que estandartizam um pouco quase tudo, e os territórios e as cidades também, o que se verificava, ou o que se verifica, é que há situações muito diferentes entre as cidades. Essa diferença tem, por um lado, enfim, a ver com a própria história das cidades, com a singularidade que elas transportam ao longo do tempo, mas também tem muito a ver com políticas diferentes de cidades parecidas. António Costa saudou os autores pelo trabalho apresentado e desenvolveu algumas das questões que a leitura da obra lhe suscitou, relacionando-as com a realidade da cidade de Lisboa. E, de facto, os últimos anos, as últimas décadas, Lisboa teve um processo de despovoamento acelerado. Também me convenciam que deve ter sido a maior taxa de despovoamento de todo o continente. Foi o que se verificou no Conselho de Lisboa, visto que foi cerca de 50% da população perdida em quatro décadas. A última década, de facto, regista, pela primeira vez, uma certa estabilização da queda, em vez de quedas de 10, 15% à década, diminuímos já só 3%. E, sobretudo, há um dado novo, que eu acho que é muito importante, que é, pela primeira vez, desde os anos 60, e com aquele intervalo da década de 70 por causa da descolonização, em que há um aumento do número de famílias. E isto é muito significativo, acho que tem sido pouco sublinhado com a cidade, pelo menos aos censos de 2011, é que, de facto, o que mede o reprovamento da cidade, hoje, mais do que o número de pessoas, é o número de famílias. Porque as famílias hoje têm uma dimensão completamente diversa da que tinham há 10, 20 ou 30 anos. E, portanto, o preenchimento do vazio pelas famílias, esse, acho que se inverteu claramente na década de 2001 para 2011. E aí Obrigado.